A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Ah, mas desde 2006 a LDB disse que todas as escolas têm que ser inclusivas. Sim, a gente sabe disso. Mas não tem estrutura para isso, né? A lei está ali. A gente sabe que a lei existe. A gente sabe que tem professora de sala de recurso para isso, que uma vez por semana o aluno vai na sala de recurso uma hora. Mas uma hora, uma vez por semana, não são as quatro horas dentro da sala de aula, né? O nosso governador fecha seis escolas, no mesmo dia ele assina dois presídios. Quer dizer, está tudo contra a mão, quer dizer. O meu filho é o Pablo André. Ele sempre teve um pouquinho de dificuldade, né? Aqui ele encontrou uma parte pedagógica bem importante, né? Que ele desenvolveu, conseguiu aprender tudo que ele não sabia antes, ele aprendeu aqui. Ele estava no quarto ano, mas ele não escrevia um texto inteiro. Agora ele escreve, ele lê, ele, sabe, recuperou um ano aqui, mais de um ano no caso, né? E para ele foi muito bom, uma professora muito boa. E aí, de repente, de um momento para o outro, nos chegam com 20 dias, e em 20 dias nos dizem, olha, o teu filho vai trocar para o colégio tal. Não nos perguntam se a gente quer trocar ou não quer trocar. Não nos falaram nada que iam fechar o colégio. Quer dizer, nos chamaram assim na última hora e nos dizem, olha, o teu filho vai para o colégio Monte Líbano. E deu. Não nos perguntam se eu quero, se eu não quero. Não nos perguntam nada. Quando nós estamos juntos, é possível acreditar. E é exatamente por essa aliança que se conforma que eu aceitei o desafio de ser pré-candidato a presidente da República. Junto com a Sônia Costa Jair. E nós vamos em frente, com muita coragem, sem tempo de mudança. O líder do MTST, Guilherme Boulos, apresentou sua pré-candidatura à presidência da República neste sábado, na Conferência Cidadã, que reuniu movimentos sociais, intelectuais e artistas como Caetano Veloso. Cada paisano e cada capataz, com a sua burrice para jorrar sangue demais. O ex-presidente Lula mantém a liderança na corrida eleitoral à presidência em todos os cenários. É o que mostra a pesquisa encomendada pela CNT ao Instituto MDA, divulgada hoje. O levantamento foi realizado entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Na simulação estimulada, Lula lidera o cenário com 33,4% das intenções de voto. Em seguida, aparece o deputado Jair Bolsonaro com 16,8% e Marina Silva com 7,8%. Nos cenários estimulados, em que o ex-presidente Lula não é candidato, Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto com 20%. A pesquisa mostra ainda a rejeição a Michel Temer. 88% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Temer e 73,3% desaprovam o governo dele. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br